O tempo dá, o tempo tira, o tempo passa e a folha vira. Bem-vindos à Cozinha de Lili. Eu sou a chefe Lili Almeida e a minha comida tem os ingredientes da minha terra, a Bahia. Eu te convido agora para se juntar a mim nessa viagem deliciosa. Eu te convido agora para se juntar. Eu te convido agora. Eu te convido agora para se juntar. 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 Essa daqui passa por vários cozimentos durante vários dias para que ela perca a toxina, que é o que causa toda essa polêmica em volta dessa folha. Mas a gente também consegue encontrar essa folha hoje já processada, já em ponto de uso em alguns mercados de todo o país, inclusive, para que a gente possa preparar esse prato delicioso em casa e com segurança. Esse prato é um prato que não se sabe a origem dele. Não se sabe se ele é um prato indígena ou se ele é um prato africano. Eu acredito que é uma junção dessas duas culturas, porque a gente já vem com o uso da mandioca, que é a rainha do país, o principal ingrediente da nossa alimentação. E na África também são encontrados pratos parecidos com esse. Então eu acredito que a origem desse prato é afroameríndia, é justamente essa mistura mesmo da cultura africana com a nossa cultura original, que é a cultura indígena. O grande segredo da Maniçoba é você usar carnes defumadas de boa qualidade. Então aqui a gente tem vários tipos de carnes diferentes. A gente tem bacon defumado, tem costelinha defumada, calabresa defumada, tem pé de porco, tem orelha de porco, tem várias carnes de qualidade defumadas e a gente vai cortar todas elas mais ou menos assim. Eu quero pedaços grandes de carne, porque essa preparação é uma mistura da folha da maniva com a carne. O prato principal completo é toda essa mistura, então eu preciso que essa carne apareça dentro do prato também. Outra coisa que é super importante no preparo da Maniçoba são os utensílios de cozinha que a gente utiliza. A gente utiliza essa peneira aqui, que é a aropemba. Depois que a maniva é cozida, a forma de retirar esse líquido onde estão as toxinas é utilizando ela. Então a gente vai pressionando a maniva contra ela para extrair o líquido e ficar esse resultado aqui. Outra coisa muito importante é a panela, que aqui a gente vai utilizar uma panela de alumínio, que é conhecida também como panela de ferro. Antigamente os indígenas e os africanos utilizavam as panelas de barro, mas hoje a gente utiliza a de barro e essa daqui de ferro. E a colher de pau, que não pode faltar nas nossas preparações. A gente vai começar aqui o preparo agora cortando as carnes. Como eu falei, é muito importante você utilizar carne para qualquer preparação, né? Utilizar carnes e todos os outros insumos de boa qualidade. A calabresa também, cortar bem grossinha assim. Essa calabresa que a gente está usando aqui nessa preparação é uma calabresa artesanal, feita nessa região aqui da Bahia. Todas as carnes que a gente vai cortar aqui, a gente vai cortar dessa mesma forma. Esse prato, como eu falei no início, é um prato do Recôncavo da Bahia. Esse prato também existe na região norte do país, mas na região norte eles utilizam a maniva da mandioca brava, que é essa que eu falei, essa daqui que passa por um processo de cozimento muito mais longo para tirar as toxinas. Aqui eu estou usando também uma costelinha de porco. Aqui a gente vai colocar também lombinho defumado. Aqui é carne de sertão, que aqui a gente chama também de jabá, que isso não, né? Em diversas regiões do país. E aqui, gente, a gente tem orelha de porco também, que está cortadinha assim, para poder soltar mais sabor na preparação. Mas se você quiser colocar a orelha inteira, também está valendo. Agora que a gente já preparou as carnes, a gente vai preparar agora a nossa base, que a gente vai usar para saborizar esse tempero. Aquele tempero básico que a gente utiliza no país inteiro. Cebola, tomate, pimentão, alho e algumas hortaliças aqui. Eu vou usar três cebolas. Descascar, normal como a gente faz, cortar grosso modo, porque isso daqui a gente vai bater no liquidificador. Esse tempero que a gente usa é um tempero básico que a gente usa para várias preparações aqui no Brasil. A gente chama isso daqui de base para cozido, que é a mesma base que a gente usa para refogar vários tipos de carne. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai utilizar também aqui hortelã grosso. Ela é bem comum no país inteiro. Inclusive, ela é uma folha que é super fácil de plantar. Você coloca ela em uma terra boa, ela cresce e se desenvolve. E ela é ótima para preparação de carnes. Ela dá um sabor maravilhoso às proteínas. A gente vai utilizar umas três folhas hortelã grosso também. E aqui eu vou colocar coentro também. Mas essa base de tempero aqui você pode fazer com o sabor que você gosta de fazer na sua casa. E agora aqui a gente só vai bater porque essa base aqui líquida e grossa a gente vai utilizar para soltar o fundo da panela e trazer mais sabor ainda para o alimento. Coloca um pouco de água aqui só para dar para bater, né? Para não ficar prendendo aqui na hélice do liquidificador. Não precisa colocar muita água aqui porque esses ingredientes já têm bastante água. E quanto mais água você coloca, mais sabor você tira. E a gente quer agregar sabor sempre ao alimento. A gente vai começar agora a parte mais legal de toda a preparação. Vamos para o fogo. A gente vai usar uma panela de ferro, uma panela grande, de fundo largo, com a parede alta também. E o interessante de usar essa panela aqui é que a gente quer que crie uma crosta no fundo da panela. E essa panela é ideal para fazer isso porque ela despeça esse calor de uma forma mais uniforme. E a gente consegue fazer essa crostinha que é onde está todo o sabor da preparação. Eu vou utilizar aqui óleo. Pode colocar umas três colheres de sopa de óleo. Esse é para ter um prato que pede mesmo que você comece com uma quantidadezinha de gordura. Aí aqui agora a gente já adiciona direto, a panela já está bem quente. A gente já adiciona direto todas aquelas carnes que a gente cortou ali. E aqui o que eu quero é que essas carnes colem no fundo da panela, façam aquela casquinha cheia de sabor. Então a gente vai deixar isso daqui fritando aqui um pouquinho para envolver os sabores de todas essas carnes defumadas maravilhosas que a gente está colocando aqui. E a gente conseguir juntar esse sabor para que a nossa maniçoba ficar bem gostosa. Então eu vou deixar ela aqui um pouco para a gente conseguir chegar nesse ponto aí. Essas carnes aqui elas vão soltar além do sabor delas o defumado e vão soltar também a gordura. E aí tudo isso aqui vai se misturar e vai ficar ó uma delícia. Isso aqui que eu estou falando ó. Ele fica bem grudadinho no fundo da panela. Quanto mais tempo a gente deixar aqui mais ele vai grudar no fundo da panela. E aí a gente vai ter esse sabor de todas essas carnes defumadas super apurado para trazer todo esse gosto delicioso para a maniçoba. Eu vou deixar mais um pouquinho tá? Agora que a carne já soltou bem o sabor eu vou colocar os temperos. Eu vou usar aqui páprica defumada. Aí você pode colocar a gosto. Eu vou colocar uma boa quantidade porque dá um sabor maravilhoso. Tem tudo a ver com esse prato. Aqui eu tenho cominho também. Usa a gosto tá gente? Do jeito que vocês gostarem do sabor. E aqui também tem pimenta preta moída. Pode temperar essa comida porque essa comida é uma comida que realmente pede tempero. A gente vai diluir bastante esses temperos. O sal é importante em toda preparação mas principalmente nessas que tem carnes defumadas. Você só coloca no final. Porque talvez nem precise. Você só vai acertar o sal se precisar tá? Aqui eu vou envolver. Esses temperos aqui eles vão esquentar. Vão soltar o aroma. Vão soltar os óleos também que tem neles. E tudo isso vai agregando mais sabor à nossa maniçoba. O fundo da panela já tá bem coladinho aqui. Esse tempero vem e cola também junto. E aí o calor faz o sabor todo ficar condensado. Aí a gente fica com o sabor explodindo na comida. Ai fica lindo. Dá tão delícia isso aqui já. Agora a gente vai fazer o processo de soltar o sabor do fundo da panela. A gente chama esse processo de deglaçagem. E a gente vai usar essa base que a gente fez pra soltar esse sabor do fundo da panela. Como esse tempero aqui tá frio, quando ele encosta no fundo da panela que tá muito quente, acontece um choque térmico e aí o fundo da panela solta. E é nesse fundo aí que tá toda a delícia desse prato. Aí a gente vai com a colher raspando o fundo da panela pra soltar tudo. envolver todas as carnes nesse tempero que tá além de lindo, tá super cheiroso, super cheio de sabor. Essa base que a gente fez, que a gente chama de base de ensopado ou base de cozido, você não precisa se preocupar em bater ela pra ela ficar fininha, parecendo um suco não. A gente gosta dela, a gente precisa dela com esses pedacinhos mesmo. Porque além de trazer sabor, ela traz textura também pra esse prato. Agora que a gente fez isso daqui, a gente vai deixar reduzir um pouco, pra além de juntar todos os sabores, a gente concentrar também. Agora a gente vai deixar reduzir um pouco e a gente vai pra próxima etapa. Aí agora a gente chegou no ponto massa aqui. O tempero super reduziu. Então, ao mesmo tempo em que ele diminui na panela, ele tá entrando na carne. Então essas proteínas aqui estão super saborosas. E aí a gente vai entrar agora com o nosso ingrediente principal, que é a folha da mandioca, a maniva. A gente envolve aqui. A mandioca, ela é a estrela da nossa alimentação por toda a sua história, né? Quando os portugueses chegaram aqui, a mandioca já estava super plantada no nosso país. Os índios já utilizavam, inclusive os índios já processavam, já faziam puba, já faziam tapioca, já faziam a tapioca pra fazer beiju. E uma das utilizações é essa daqui também. É um alimento que a gente consegue usar ele de forma integral, porque até a casca da mandioca, ela pode ser utilizada tanto pra enriquecer o solo, quanto pra alimentar animais também. Aí agora a gente vai adicionar a água pra soltar novamente esse tempero e agregar todo o sabor dessa preparação. Essa etapa aqui agora é envolver todos os ingredientes, lembrando sempre de passar a colher de pau no fundo da panela pra soltar tudo que tá grudadinho aqui, que isso daqui que é o bicho da comida, que dá aquele tchan. E aí a gente vai colocar a água pra deixar do jeito que eu vou mostrar a vocês que tem que ficar, e aí a gente vai deixar cozinhar. De vez em quando a gente vem aqui e dá uma mexida, mas a gente vai deixar cozinhar aí por um tempo até chegar no ponto certinho. E aí e aí Tchau, tchau. Agora já está tudo prontinho, a maniçoba está pronta, fumaçando, com cheiro delicioso. Todas essas carnes soltaram os seus sabores e se juntaram aqui, fizeram essa harmonia maravilhosa. A gente vai servir para vocês verem. Pega bastante folha da maniva, pega bastante carne também. E aqui nesse prato, a mandioca, na forma da folha da maniva, divide o protagonismo com as carnes defumadas também. Então pega bastante carne, pega bastante folha da maniva também, pega bacon, calabresa, costelinha. Todas essas proteínas estão deliciosas aqui, então pode caprichar no prato. Aí, aqui na Bahia, a gente serve ela com farinha, com uma farofinha ou com arroz. Mas hoje, como esse nosso episódio vai dar maniva à farinha, porque a gente está falando da estrela do Brasil, que é a mandioca, a gente vai servir ela acompanhada também de farinha de mandioca torrada. Eu vou colocar a farinha aqui do ladinho. Aí você pode colocar em cima, do lado, pode ficar à vontade para montar do jeito que você achar melhor. Vou dar uma ajeitadinha aqui. E para dar um coloridinho e um frescor a esse prato, eu vou colocar também aqui um pouquinho de molho lambão, né? Que é o molho à campanha, que a gente apelidou de molho lambão, que é um molho fresco, bem fresco e levemente apimentado. Hum, que delícia! Olha que bonito, minha gente! Comida baiana, comida brasileira de verdade, cheia de sabor, cheia de cultura, cheia de história, ó! Uma delícia! Vamos provar? Já pega um pouquinho de farinha também, pega um pouquinho do molho também. Está tão gostoso, né? Tá. Hum! Está uma delícia, gente! Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder mostrar para vocês um prato que faz parte da nossa cultura, um prato tão cheio de história para contar e tão saboroso também. Eu adorei, achei uma delícia. Eu espero que vocês gostem também e eu espero vocês no próximo Cozinha de Lili. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!